Música Agora comece a vida agora Vai para frente e você, com a tua esposa, terá só alegria Porque você é um bom menino, um bom moço e um bom esposo Música Música Todas as conquistas precisam ser comemoradas Por isso o amor precisa ser comemorado todos os dias Amor ele só aumenta Não se divide o amor Ele só cresce E é isso que fica da nossa vida Música 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 Música